Os Amigos Me Perguntam Ela sumiu, foi embora Mulher que não tem juízo Bota tudo o que tem fora Depois que se vê perdida Volta arrependida e chora Fugiu, não me disse adeus Não sei onde anda agora Vai, 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 mariposa Mulher que procede assim Não pode ser uma esposa Vai, 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 mariposa Mulher que procede assim Não pode ser uma esposa Meus amigos me perdoem Mulher igual não conheço Sou obrigado a dizer Errando perdeu o preço Peguei raiva desta China O que ela fez não mereço Me foi fingida, foi falsa Este mal jamais esqueço Mas sou homem de vergonha Enquanto ela desce eu cresço Vai, 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 mariposa Mulher que procede assim Não pode ser uma esposa Vai, 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 mariposa Mulher que procede assim Não pode ser uma esposa Amigos, não sou profeta Mas sou capaz de jurar No prazo de pouco tempo De joelhos vai voltar Ela veio pedir perdão E eu vou lhe perdoar Só no meu velho colchão Comigo não vai deitar Lhe darei pão, darei água E mando se retirar Vai, 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 mariposa Não devolverei meu nome Pra quem não soube honrar Vai, 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 mariposa Mulher que procede assim Não pode ser uma esposa Vai, 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 mariposa Vai, 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 mariposa Mulher que procede assim Não pode ser uma esposa Vai, 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 mariposa